Olá pessoal, está começando o seu programa Pense Alto, o único programa do setor automotivo de toda a nossa região. É aqui no programa que você sempre vai encontrar as maiores marcas deste setor tão alucinante. Por conta disso, fica o convite para conferir o Pense Alto aqui na TV Sorocaba SBT. E é claro, não se esqueça, na internet somos líder neste segmento. Portanto, pode acompanhar aí as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, o nosso Instagram e principalmente o nosso canal do YouTube. Agora, o detalhe é que as ofertas você encontra mesmo é no nosso portal. Acesse então penseauto.com.br e faça os melhores negócios do mundo automotivo. Está no ar então aqui pela TV Sorocaba SBT, o meu, o seu, o nosso programa. Pense Alto. E estamos no mês de agosto, no mês do papai. E a Auto Set Class sempre muito mais para você, não é Alexandre? É isso aí, venha correndo para a Auto Set Class, garantir um mês perfeito, extraordinário para o seu pai. Então vamos lá, o telefone Auto Set Class é o 3412-2222 ou a mensagem no WhatsApp... 159869-0626. E na Auto Set Class você compra hoje e só começa a pagar quando, Alexandre? Quando? É só em... Janeiro do ano que vem, meu amigo. Só em 2019, então você tem que aproveitar, ligar agora no 3412-2222 ou mandar a mensagem no WhatsApp porque a entrada do seu carro novo é super baixa e pouca documentação para fazer o crédito, não é? CPF, RG e comprovante de endereço. Então aproveite, sempre muito mais fácil para você aqui na Auto Set Class. E agora, Alexandre? Agora, as nossas ofertas. Confira agora em Cross Fox 2012 1.6, completo, completo. O melhor preço é na Auto Set Class e o melhor estoque de seminovos de todo o interior paulista. E é aqui que você vai comprar o seu carro. Então vamos lá, telefone da loja, ligue agora no 153412-2222. Vamos lá, Alexandre? É isso aí, Tamar. Vale o Essence 2013, completo, com uma pequena entrada de apenas 3 mil reais. Você vai ter esse lindo carro para você. Para a sua família, você pode trabalhar com aplicativo. Olha que carro lindo. E começa a pagar, sabe quando, meu amigo? Só em 2019. É isso mesmo, a primeira parcela só em 2019. Então vamos lá, mande a sua mensagem no WhatsApp 15981690626. Olha esse carro, hein? É o Peugeot 308 2013, completíssimo. Teto panorâmico. Olha que carro bonito, hein? Venha para a Auto Set Class. Venha conhecer o maior estoque de todo o interior paulista. Estacionamento próprio para você aqui na loja. Quer trocar seu carro? Venha até a loja conhecer o estoque da Auto Set Class. Gol G6 2015, completo, carro mais querido do Brasil. Pode ser seu agora, entrada, de apenas 2 mil reais. E começa a pagar, sabe quando? Não, só em 2019. Então aproveite, aproveite mais aqui na Auto Set Class. Olha só, a Pajero TR4 2012, 4x4, completíssimo, câmbio automático. Gostou do carro? Ligue agora, 3412 2222. Tem mais carro, Alexandre? Tem e tem muito mais, Itamar. Sandero 2015, com direção hidráulica, com ar-condicionado, com uma pequena entrada de 2 mil reais, você vai começar a pagar a parcela só em janeiro de 2019. Então, chama agora no WhatsApp 15981690626. Olha esse carro agora, é o Onix LT 2013 1.4, carro com multimídia, completíssimo, a entrada apenas 3 mil reais. A entrada do seu carro novo aqui na Auto Set Class, você pode parcelar no cartão de crédito em 4 ou 5 vezes, porque é só ano que vem, é só em janeiro, é só em 2019 que você começa a pagar o seu carro novo. É isso aí, procurando um carro bonito, procurando um carro elegante, procurando um carro confortável, achou! Rio Hyundai Elantra GLS 2012, automático esse. Você quer ter mais informações? Chama agora no WhatsApp 15981690626. Você gostou das ofertas e aqui na Auto Set Class, muito mais para você, são mais de 500 carros no estoque, não é, Alexandre? É isso aí, Itamar. A Auto Set Class está aqui no coração de Sorocaba, na rua 7 de setembro, número 328, com estacionamento próprio, é só você vir e realizar o seu sonho do carro novo. Então aproveite e venha para a Auto Set Class, aqui é você, mais perto do seu carro novo. Chega na Top Car, é sempre assim, olha, as rampas todas lotadas, todo mundo aproveitando, né gente? Porque agosto é mês de aniversário aqui na Top Car, o maior, o melhor e o mais completo centro automotivo de toda a região. Então já sabe, vem direto para a Top Car. Começar falando de combos para você, porque eles têm combos especiais para você que assiste o Pense Alto. Olha só, na troca de quatro pneus, você ganha o alinhamento, e o alinhamento em 3D, muito moderno, tá? Trocando a correia dentada, você ganha a limpeza dos bicos. Fazendo a manutenção dos freios, você ganha o alinhamento também. E mais, você escolhendo um desses combos, você ganha uma inspeção de até 50 itens do seu veículo. Então ligue agora mesmo, 0800-942-7800, endereços, duas lojas em Campinas, uma loja em Jundiaí, Avenida Itavuvu 2129, uma mega loja para você, e aqui na Armando Fanúzio 575, mês de aniversário. Faça como eles, venha para a Top Car! Está procurando o carro ideal para você? O Pense Alto pode te ajudar. Acesse penseauto.com.br, um portal completo com busca inteligente e preparado para te levar o melhor em quatro rodas. Acesse hoje, penseauto.com.br. E aí, quer um carro? Pense Alto! A Supreme Veículos está aqui para te surpreender e para te oferecer o que há de melhor no mercado. Nós preparamos um site completo para você comprar o seu carro com total facilidade. Acesse o nosso site neste momento. Nós preparamos um espaço especial para você. Você tem pequenas inscrições? Você é aposentado ou produtor rural? Aqui você pode! Estamos com uma equipe pronta para te atender pelo chat. Lá você pode ter a sua ficha aprovada na hora e online. Na Supreme Veículos você encontra ótimos carros e o melhor atendimento sem sair de sua casa. E a partir de agora, confira as melhores ofertas de toda a região. Muito bem! É isso aí, Andressa. Olha, para você que estava esperando o Supreme Veículos, já está no ar para você a partir de agora, é claro. Aqui tem quatro rodas, tem duas rodas, tem opções das mais variadas em marcas e modelos. E vale a pena lembrar que o chat da loja no supremeveículos.com.br é online. Então, não perca tempo, já pode mandar a sua proposta, a sua oferta, naquele carro que você tanto sonhou a vida toda. E é claro, a Rita Merijo está aqui para contar para você as ofertas da Supreme a partir de agora. Então, anote aí, Palio Way, um carro maravilhoso. Olha só, ano 2017, 1.0, mega econômico. Este carro completíssimo, você coloca na sua garagem, com uma pequena entrada e parcelinhas de R$ 7,99. Gente, também uma opção para você, para a família toda. Olha, a Zafira, 2.0, este carro de ano 2012, com ar, direção, vídeos e travas também. Você compra hoje, com uma pequena entrada e você ainda pode trazer o seu seminovo e parcelinhas de R$ 7,99. Detalhe é que aqui também, se você está afim de comprar um Siena, gente, olha este que super bacana. É EL 1.4, tem ar, tem direção, tem vidros, tem travas e ano 2012. Este carro você compra com uma pequena entrada e ainda parcelado em 10 vezes no cartão e parcelinhas de R$ 599. Também tem Gol 1.6, este carro de ano 2003, com direção hidráulica, você leva hoje. Com uma entrada muito pequena, é muito pequena mesmo. Agora, as parcelas, gente, dispense a comentários R$ 439, repito, R$ 439. Está afim de comprar um Gol Geração 5? Acabou de encontrar aqui na Supreme. Tem um belíssimo para você, ano 2009, tem ar, tem direção, tem vidros e tem travas. Tem entrada e tem parcelinhas de R$ 4,99. O Onix tem para você 1.4 LT 2013, tem ar, tem direção, tem vidros e tem travas e tem condição especial para você que já comprou um carro aqui na Supreme e quer trocar novamente. Olha, a entrada você divide no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros e as parcelinhas de R$ 739. Trouxe o seu carro que já foi comprado aqui na Supreme. Tem um desconto na parcela, gente. Então, não perde tempo não e vem hoje para cá. Porque também garanto para você que esse CrossFox vai agradar bastante a sua família. Olha, 1.6 de motor, ano 2010. Este carro tem ar, tem direção, tem vidros e tem travas e tem entrada pequenininha. Parceladinha em 10 vezes no cartão e parcelinhas de R$ 7,39. Tem uma outra opção aqui para você que já é cliente Supreme. O que é cliente Supreme, gente? Já comprou o carro aqui na loja, já está no momento de fazer a troca, tem desconto nas parcelas. Então, olha só, eu tenho o Cobalt 1.4 LT 2013, tem ar, tem direção, tem travas e tem vidros, tem entrada e tem parcelas de R$ 7,99. É cliente Supreme? Tem descontinho na parcela. Então, não perde tempo e dá um pulinho na loja ainda hoje. Eu quero fechar, então, neste Sandero Stepway. 1.6, ele é 2013, tem ar, tem direção, tem vidros e tem travas. Automático, entrada e parcelas de R$ 7,99. Tem muito mais. Não para por aí, não. São mais de 100 carros aqui na loja para você. E como adquirir o seu veículo novo, é muito fácil. Então, anote o WhatsApp da loja, 1599-689-6366, porque aqui na Supreme é assim. Supreme Veículos vai te Supreme. Qualidade, respeito ao cliente. Essa é a Top Car. Antes de fazer o serviço no seu carro, olha, não cai em conversinha furada, gente. A Top Car te atende muito bem. Vai fazer a troca dos seus pneus. Não cobra para você comprar o pneu. Você compra o pneu, para eles colocarem o pneu, não cobra. Vem aqui, fala com a equipe da Top Car. Antes de fechar qualquer negócio, não caia em conversa fiada. Porque, olha, tradição, qualidade, respeito ao cliente é Top Car. Mês de agosto, a Top Car completa aniversário. E tem muitas ofertas para você. Amortecedores remanufaturados, 2 anos de garantia, a partir de R$ 24,90 cada, tá? E trocando 4, você ganha a troca de óleo. Facilha de freio, a partir de R$ 39,90 o jogo. Duas lojas em Campinas, loja em Jundiaí, Sorocaba, Avenida Itavuvu e também aqui na Armando Palúcio. Passeantes na Top Car. É, Pense Alto e Exclusive Automóveis, uma parceria de sucesso. Porque aqui, né, Exclusive... É claro que dá, Rita Menígio. É isso aí, meu amigo Antônio. Deixa bem, tem oferta bacana, tem carro bom, bonito, tem barato. E você que vai contar os preços para nós, certo? Se liga, porque eu vou falar então do primeiro de hoje, é o ponto. 1.4 Atrativ 2013, completo. A entrada é... Nada. Zero. Zero. Ou oito, nove, nove de parcelinha para você. E Fox 1.0 2011. Tem direção, tem vírus e tem travas e tem entrada pequenininha e parcelinhas menores. 490. Parar demais, né, Nenão? Olha, gente, eu tenho também Goa no 2013. Esse carro você também compra com quanto de entrada? Zero de entrada. E parcelinha de quanto, amigo? 690. E Citroën tem também aqui na loja C3 2011. Ele é completíssimo. As condições você vai vir negociar com o Antônio ainda hoje, certo, amor? Olha só, o Novivace tem para você completíssimo. 1.0 de motor em 2014. Entrada de quanto, Antônio? Zero de entrada. E parcelinhas de... 850. E Zafira, olha que maravilhosa. Elite 2012 e automática completa. Entrada, parcelas de quanto, Antônio? 890. É, no Éden também da cidade e tudo. Interesse, telefone, está tudo aí na sua tela. Agora, para fazer um negócio top de linha, WhatsApp 15. 15997758605. É isso aí, porque... Aqui vende para você. É, inclusive... É claro que dá. Valeu, obrigada. Já estamos de volta aqui na Top Cara, esse sucesso no Pense Auto. E olha, eu estava falando agora há pouco, Fábio, sempre lotado as rampas aqui. É, sempre, sempre lotado. Sempre bastante cliente na loja. E olha, essa semana muita gente procurou o Fábio, me encontraram na rua também, falaram, a gente dizia, ah, Fábio, tem muitas promoções, é barato mesmo? É barato mesmo. E um detalhe, esse mês o que era barato ficou ainda melhor. Ficou ainda melhor, porque esse mês é o mês de aniversário da nossa loja, né? E os pneus, a gente está em promoção, pneus do Aro 13, 129,90. O Aro 14, 169,90. O Aro 15, a partir de 199,90. O 16 e o 17, olha o preço que foi. Quanto? A partir de 209,90. É um preço muito bom no 16 e o 17, hein? E tá vovô e Armando Parunzio. Antes de fazer a manutenção, trocar o pneu, você tem que passar onde? A top cai, né? Vem. Está procurando o carro ideal para você? O Pense Auto pode te ajudar. Acesse penseauto.com.br. Um portal completo com busca inteligente e preparado para te levar o melhor em quatro rodas. Acesse hoje penseauto.com.br. E aí, quer um carro? Pense Auto. E chegou a hora da dica aqui no programa Pense Auto. Chegou a hora de compra e auto peças. Olha, veja bem. Para você que tem aquele carrão com ar-condicionado, mas tem que manter a manutenção, tem uma opção super bacana para você. Higienizador de ar-condicionado R$ 18,54, só que não. Tem oferta, sabe quanto? R$ 13,90. É isso mesmo. E tem mais opções e ofertas para você. Se liga então na palheta. Modelo soft importado a partir de R$ 9,90. Olha o motor 20W50. Mineral Vorax apenas R$ 9,95. Também jogos de tapetes, quatro peças Monaco apenas R$ 19,90 e capacetes Vase Beta com 10% de desconto em toda a linha. E gente, agora, olha que maravilhoso esse jogo de ferramentas espelhados apenas R$ 399,90 e jaqueta Califórnia apenas R$ 199,90. É copy auto peças, dois endereços para você. Telefone, está aí na sua telinha. Endereço também, WhatsApp, então anote 15991-2424-333. Confia auto peças, você pensou a copy, tem. Já estamos de volta aqui da Top Car. Eu e o gerente Fábio, o cara que faz ótimos negócios para você, passamos ofertas em pneus. Vamos repetir daqui a pouquinho agora uma pergunta. Eu tenho uma SUV, uma caminhonete, tem preços especiais também? Tem, então você pode trazer esse SUV que a gente faz um ótimo negócio aí com seus pneus, o SUV. Tá certo. Para quem perdeu as ofertas do começo, vamos lá, mais uma vez. Vamos lá, o aro 13 a partir de R$ 129,90, o aro 14 a partir de R$ 169,90, o aro 15 a partir de R$ 199,90 e o aro 16 e 17 R$ 209,90. A partir de R$ 209,90, gente, é muito bacana. E olha, aqui é uma loja, volta para cá porque eu quero falar, olhando nos seus olhos, não tem pegadinha. Porque tem loja aí que oferece preço lá embaixo, fala, ó, tá muito barato. Mas quando chega tem um monte de pegadinha. Tem preço para colocar, tem preço de bico, tem um monte de coisa. Não, aqui a montagem é gratuita, tá? E aqui está o melhor preço em Sorocaba, em toda a região. E vocês batem nisso, né? O respeito pelo consumidor. Sim, claro. O cliente chegou aqui nessa loja, com os pneus, procurando o pneu, o pneu que a gente está colocando aí no carro do cliente. Tá certo, duas lojas em Campinas, uma loja em Jundiaí, Itapovu 2126 e aqui na Armando Panuzzi, o número? 575. Tá certo, essa é a Top Car. Vem, procura o Fábio aqui que ele vai fechar negócio. Pode ver. Está procurando o carro ideal para você? O Pense Alto pode te ajudar. Acesse penseauto.com.br. Um portal completo, com busca inteligente e preparado para te levar o melhor em quatro rodas. Acesse hoje penseauto.com.br. E aí, quer um carro? Pense Alto. Qualidade, procedência e tudo isso com preço baixo, você só encontra aqui na Auto 7 Class. A maior loja de seminovos de todo o interior paulista, com mais de 500 veículos em estoque. Só numa loja desse porte você poderia encontrar uma equipe de atendimento online. É isso mesmo. São seis vendedores prontos para te atender diretamente da sua casa ou do seu trabalho. Você não precisa mais vir até a loja, é só acessar o nosso site autosetclass.com.br. Lá você tira todas as suas dúvidas, conversa direto com o vendedor no nosso chat de atendimento online. E esse mês está mais fácil ainda. A Auto 7 Class vai ajudar você a realizar o seu sonho. Com apenas R$ 2.000 de entrada, você só começa a pagar o seu financiamento no ano que vem. É isso mesmo. Uma pequena entradinha, a primeira parcela só para 2019. Está fácil demais. Confira algumas dessas ofertas. Vamos começar falando desse Agile LT, ano 2013, motor 1.4, carro com direção hidráulica e conjunto elétrico. Só na Auto 7 Class, entrada de R$ 2.000 e você só começa a pagar em janeiro do ano que vem. Agora, para você que está querendo fazer uma renda extra, quer trabalhar com aplicativos, dá uma olhada nesse Fiesta 2011, motor 1.6, carro completo, completo, apenas R$ 2.000 de entrada e a primeira parcela é só para 2019. Agora, você que quer um carro completo, mas quer um carro econômico, dá uma olhadinha nesse Uno Vivace, ano 2014, motor 1.0, carro completíssimo, entrada de R$ 2.000 e a primeira parcelinha você só vai pagar em janeiro do ano que vem. Agora, você que quer um carro diferenciado, dá uma olhadinha nesse Aircross, ano 2011, motor 1.6, carro completo, completo, baixa quilometragem, carro muito novo. Mas esse aqui, você vai ter que chamar no WhatsApp que está na sua tela para descobrir o preço dele. Gostou dessas ofertas? Quer conferir mais? Chama agora no WhatsApp que está na sua tela, que é o 991754943, o vendedor já está esperando a sua mensagem. Ou se você preferir, liga agora o nosso telefone 1534122200, a Auto7class está sempre facilitando a sua vida, não perde mais o seu tempo, vem para a Auto7class, a sua garantia de um bom negócio. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto